Responde aí essa pergunta do André Renato 26 anos, casado há 9 anos 100 filhos formados em lógica salário 3 mil, 10 mil em BTC, você acha que compensa embora do Bostil? Rapaz, as informações necessárias para responder isso não estão aí Primeiro, fala outro idioma Segundo, conhece alguém fora Você conhece alguém fora que vai arranjar emprego e lhe facilitar a ida Terceiro, você hoje no Brasil, você tem pai e mãe para cuidar, você precisa ter alguém que depende financeiramente de você você é concursado, você tem perspectivas nesse país, em regra bicho, o cara com 26 anos, que não tiver perspectiva de fazer universidade de graça de mamar nenhum benefício público, realmente é cair fora, é cair fora Agora, para onde você vai, em que condições eu não sei, talvez inclusive valha você tentar um visto não é isso? Se você já é casado, você não vai poder fazer o que eu sugeri a Bernardo de casar com a veia não é isso Bernardo? Para pegar a casa da veia e a cidadania, você viu os caras lá como o nome do país da África, que tem umas que é a maior taca do mundo como é Senegal, acho que é Senegal que é a maior taca do mundo que as inglesas chegam lá para fazer turismo sexual os caras tudo pedindo elas em casamento no aeroporto você já viu, né? Pode aí na Senegal, que tem estatisticamente a maior taca, vão aquelas gordas lá que realmente precisam da manjuba senão ela nem sente, né? Aquelas elefanta lá para o Senegal, os caras tudo de 18, 19, 15 anos casando com uma mulher de 60, 70 anos você não já viu isso não? Pode na internet aí aí, a mulher fazendo isso não é turismo sexual todo mundo acha lindo, engraçado, não é isso? Hein? Mas então, o conselho para o André é depende, depende das suas circunstâncias você não falou aqui A paz, o ideal é você cair fora, velho mas você tem que cair fora de uma maneira planejada comprar Bitcoin é bom, beleza eu recomendo comprar Bitcoin mas você vai comprar Bitcoin sem estudar você vai tomar no cu e perder tudo, porra você vai comprar de qualquer maneira sem estudar pô, o livro está de graça na internet está no áudio, no áudio está no L Liberdade pô, bicho, você tem que saber fazer solto com o Ford senão você vai se fuder comprando Bitcoin é melhor você ter real parado no Nubank ou você ir no Nubank e comprar porra do Bitcoin lá porra, se expor financeiramente ao Bitcoin é positivo mesmo não há desgraça dessa só que a longo prazo a tendência é que você se foda, não é isso? é isso, você tem que estudar a relação respeitona é totalmente diferente porque na hora que der merda você vai descobrir que você tem zero você vai enriquecer no papel até a hora que você descobrir que você quebrou pois é, é isso tem que estudar se você for mexer com energia ter energia elétrica em casa é bom mas se você tiver energia elétrica sem estudar fizer merda você vai morrer é isso, tudo é bom todas as tecnologias que podem ser bem usadas elas dependem de educação e de você saber fazer a porra porra certo o cara é o brother lá que foi de bicicleta passou oito meses tomando se fudendo foi preso não sei quantas vezes roubado o cara tá preso lá, véi até agora pra ele não valeu agora aquele o Éder dos Felas também se picou foi tomou pau ficou na mão de coiote foi preso e hoje em dia tem não sei quantos mil funcionários tá milionário lá pra ele vale a pena pra caralho que morreu não conta história ainda tem assim como é Bias como é Fischer Bias o pescador o viés do pescador o cara que foi comido no Disney o cara que botou o pocano quando o cara perde dinheiro ele não fala quando ele ganha sai espalhando não tem essa história é isso o cara que morreu lá ninguém nunca ouviu falar da história ele só sumiu não é isso inclusive a galera que pode até chegar no YouTube e achar que dá pra ganhar dinheiro em cripto fazendo trade escolhendo as gemas do ciclo procurando os airdrops o problema é o seguinte a galera que tá ali te ensinando a fazer isso ou tá na outra ponta predando em cima da sua ignorância e ganhando dinheiro porque você tá pampando lá fazendo a moedinha que ele chegou antes subir pra ele desovar na sua cabeça ou você tá vendo relatos de amigos e conhecidos etc que só vão te falar na hora que tiver dando certo eventualmente procura aí você conhece algum cara que ficou tradando cripto e consistentemente ao longo de anos teve resultados positivos todo mundo aparece fala que é o fodão da cripto que aumentou a quantidade de bitcoin e de repente o cara desaparece por quê? porque essa porra tem dia zero porque não tem valor intrínseco então se você continuar fazendo eventualmente você vai tomar fala rapaz se eu conseguir um dia licença ou demissão na polícia eu vou dedicar a minha vida a uma plataforma de copy trade eu acho que essa é a coisa fundamental todo mundo nesse no negócio vende pacote antes era era grupo de cal agora vira o bote aluga o bote e o bote vai fazer no trade aí o cara porra caras respeitados até o professor Fausto o Rittenband porra tem vários caras fodas aí que existem na comunidade há 10 anos e vende uma performance do caralho você vê o Rittenberg o cara mais inteligente do Brasil o cara vive disso só que como é que eu sei que é verdade esses históricos que esses caras estão me afirmando se não tem nenhum intermediário como é que eu sei que ele tá fazendo com o dinheiro deles o que ele tá mandando fazer com o meu dinheiro rapaz se eu tivesse condições de me picar desse país mesmo de ficar anos sem pisar aqui eu dedicaria a minha vida a meter uma plataforma de copy trade eu acho que você vai bombar com sintético de tudo pegar essa galera e você não bota pra fuder vem cá então vamos fazer de uma maneira que fique publicamente registrado o seu desempenho diário, semanal e anual e do período todo e claras regras o que você vai fazer é com alavancagem é sem alavancagem é com chitcoin é sem chitcoin não é isso o cara botar a regrinha aí é a senhora da verdade quando essa plataforma tivesse caiu seu microfone é, alguém me ligou aqui na hora que essa plataforma tivesse 5, 6 anos aí é 5 na hora que ela chegasse em 10 a gente ia ver quem é que tem quem é que tem retorno sistemático estratégia o que? aí não dá né aí fica desconfortável a maioria 90% não ia querer se o cara não fosse pra plataforma é porque ele tá escondendo alguma coisa ele dizia o cara é remunerado aqui você vai ganhar a mesma coisa que você tá pedindo só vem pra plataforma que todo mundo vai saber que o seu retorno histórico o cara não vai vir quem tem pra esconder não vai vai roubar desculpa não vai não vai não, eu acho que estratégias como o método dealer lá do professor Fausto você pode ganhar no mercado quem vendeu quando passou do mais múltiplo duas vezes o mais múltiplo e comprou quando caiu abaixo sempre ganhou em dólar de bitcoin por exemplo não é isso? tem várias pip top cycle tem várias estratégias macro que o cara ganha em bitcoin e ganha em dólar tem até tendência é apenas coisa simples como seguir cruzamento de tendência e tal a questão é que pra eu automatizar isso pra eu automatizar isso eu tinha que conhecer o dono da plataforma e saber quem tem a Multisig isso eu não sei de plataforma nenhuma então eu não vou confiar e deixar meu dinheiro numa porra dessa não é isso, Bernardo? hein? se eu fosse sócio da porra soubesse qual é o esquema da Multisig quem tem cada mulher aí beleza aí eu podia deixar dinheiro pra financiar esse tipo de coisa aí eu confiava não? o Nicolas fez uma pergunta interessante aqui eu tenho um dilema largar os pais pra fugir do Brasil e montar a família ou ficar e cuidar deles? depende seu pai é juiz seu pai é fazendeiro tem fazenda de 50 milhões de reais é isso tem que ver não é isso ou não? seu pai depende financeiramente de você se você morrer nessa aventura aí ele vai passar fome hein? porque é isso hoje seus pais podem lhe ajudar pela sua foto aí mas daqui a 10 ou 20 anos se eles precisam de ajuda hoje eles vão precisar de 20 vezes mais não é isso? a hora é do cara construir construir riqueza entre os 20 e 40 anos depois é difícil se você tiver filho você já perde metade do tempo livre não é isso? sem dúvida é uma inversão da ordem das coisas teoricamente você tem que ir lá e conquistar um mundo e fazer o que é melhor pra você e seus pais depois se beneficiam disso inclusive se ele for bem sucedido ele vai ser o cara que vai mandar muito mais dinheiro do que mandaria estando aqui ou que vai poder resgatar os pais dele da Venezuela futura não é isso? exatamente aí você se fode junto aqui no Brasil e não deixa de ganhar dinheiro porque seus pais ocupa um medo de possivelmente seus pais passarem perrengue vai lá e resolve seus problemas quando seus pais estarem realmente velhos você vai pegar 3 dias do mês seu e vai pagar uma empregada uma cuidadora pra limpar e tudo e ficar lhe dando relatório diário como é que tá seu pai e sua mãe e não é isso Obrigado.